Olá você seguidor do Portal A Rede, estamos com mais uma live da série especial Ponta Grossa Competitiva, Ponta Grossa que está completando 201 anos agora no mês de setembro no dia 15. E estamos seguindo com essa série de entrevistas com as grandes empresas aqui de Ponta Grossa e também com os representantes de multinacionais. E um dos representantes dessas grandes empresas é o Marcio Kowlich, ele que é o CEO do grupo M&M, lojas M&M que é uma das maiores lojas do sul do Brasil, conhecido como a gigante do sul do Brasil, né Marcio? Então seja muito bem-vindo aqui ao Portal A Rede e muito bom tê-lo aqui falando sobre uma empresa pontagrossense, que se destacou em âmbito nacional, uma das principais no varejo nacional, uma das top 10, top 11, né Marcio? Verdade, verdade. Fernando, a gente quer agradecer, é um momento importante, parabéns aqui também pelo novo espaço da rede, investir na nossa cidade é o melhor negócio e justamente por conta das divulgações que vocês fazem, não só valoriza as empresas daqui, mas também eu tenho certeza que acaba atraindo também outras, justamente pela qualidade de vida que nós temos aqui, do capital humano, da estrutura logística que nós temos aqui na cidade, então para nós é um prazer estar aqui. Com certeza, é uma honra recebê-lo mais uma vez, como eu disse, né? Marcio, como já falei agora há pouco, a M&M é conhecida como a gigante do sul do Brasil, né Marcio? Então nós temos mais de 200 lojas espalhadas em todo o Brasil, mas aí é uma história que começou com uma loja apenas, uma história de superação, né Marcio? Você, digamos aí, né? De concílio lá pelo seu pai, lá em 78 começou, né? Então, contem um pouco mais, é para quem não conhece ainda um pouco da história do Grupo M&M, Marcio. É, até a gente brinca dizer que hoje está na moda os store-tellings, né? Tudo que é inglês fica mais chique, né? Isso. Store-telling nada mais é do que contar as histórias, né? As pessoas cada vez mais querem consumir produtos e serviços de quem elas conhecem, que tem algum significado, que tenha algo a se dizer ali, né? E aí nós temos um grande orgulho de estar podendo, sempre quando vem novos colaboradores, fornecedores, mostrar um pouco dessa história, né? Começou com meu pai em 78, meu pai veio da cidade de Araputi, sonho dele é ser auxiliar de escritório, veio para cá, acabou virando colocador de posse da antiga Companhia Prada, que hoje é a Copel, conheceu minha mãe, professora, e aí ele conseguiu se formar em economia, virou gerente de uma loja de compensados chamado Cifal, e um dia ele, poxa, vou abrir minha própria empresa, uma loja de imóveis, abriu então o mercado de imóveis Ponta Grossa em frente ao rodoviário, e ali tudo começou há 46 anos, né? E diria para você que hoje nós temos um propósito muito claro em todas as lojas, tem a se dizer que é promover conquistas para as pessoas, e a empresa começou justamente promovendo conquista para aquelas pessoas que não tinham crédito, Fernando, pessoas que estavam registradas, ser procadas, ser asadas, enfim, não tinha crédito para poder comprar, e a Mercado Móveis naquela época começou então a poder ceder esse crédito para as pessoas, e elas por uma questão de lealdade, fidelidade, também recompravam na M&M, e de lá para cá, nós tivemos aí um grande crescimento, 82 foi a primeira loja na cidade de Ivaí, meu pai abriu Ivaí, veja, nós estamos a uma hora de Curitiba, poderia ser Curitiba, capital, capital, né? Mas não, foi para o interior. E aquilo que era um feeling dele hoje virou uma estratégia de negócio, né? Nosso trabalho de expansão é nas cidades do interior, cidades do agro, e talvez esse seja uma das marcas e sucesso da empresa de estar presente nessas cidades aí, não só do Paraná, Santa Catarina, e agora muito presente em Mato Grosso do Sul. Perfeito. E Márcio, aí um dos diferenciais do Grupo M&M é ser uma empresa familiar mesmo, né Márcio? Então começou como uma empresa, foi crescendo aos poucos, né? Então como que foi, a que você acredita, que você atribui todo esse crescimento, sucesso do Grupo M&M para hoje estar em quatro estados e ter mais de 200 lojas, Márcio? Olha, é você ter um bom planejamento, mesmo sendo uma empresa familiar, ela precisa ter um processo de governança. Até o ano 2000 a empresa ia muito, era meu pai e os seus diretores, na época a família, eu já estava lá como vendedor na época, né? Minhas irmãs, meu irmão ainda estavam estudando. Mais de 2000 para cá, depois que veio ali uma questão de uma inadimplência muito grande, porque veio o Plano Real em 94, e 98 a 2000 veio uma crise muito grande no comércio de todo o país. Quem não se lembra, né? Quem tem mais pelo menos de 40 anos vai lembrar da Hermes Macedo, da Desapel, da Buri, da Mesbla, da Mappin, né? Todas essas empresas naquele momento sucumbiram. E a M&M naquela época, ela não tinha ainda um planejamento estratégico, nós começamos em 2000 a fazer o primeiro planejamento, e eu acredito que devido justamente a essa governança, mas sem perder a simplicidade, a proximidade com os colaboradores, o sentimento de pertencimento de todos, né? E esse foco no interior, esse foco nas pessoas da classe C e D, fez com que a empresa pudesse chegar até onde chegou, e está entre hoje as 13 maiores redes de varejo do Brasil e quer chegar entre as 10. Não é fácil estar entre as 10 do país, que é continental, né? Olha só a quantidade de empresas que existem. E se você ficar entre as 10 depois de 50 anos, que 2028 é a nossa meta, né? Quando a empresa completará meio século, é chegar bem, chegar inovada, chegar uma empresa, ela é familiar, de muita tradição, mas inspiradora e inovadora ao mesmo tempo. Esse talvez seja um dos grandes caminhos que a gente quer percorrer. Perfeito. Márcio, dessas 200, mais de 200 lojas, né? Cerca de um quinto delas estão aqui nos Campos Gerais, né? Cerca de pouco mais de 40 de todas as lojas do EMM estão aqui em Ponta Grossa, município dos Campos Gerais, cerca de 30 municípios aí. Então, Márcio, eu queria falar um pouco mais da importância mesmo, né? Que o Grupo EMM dá aqui para o Região dos Campos Gerais, né? São, acho que 10 lojas de Ponta Grossa, né, Márcio? Tem em Castro várias lojas, enfim, tem várias lojas em vários municípios. Então, comentar um pouco da importância aí da região dos Campos Gerais e de Ponta Grossa para o Grupo EMM. Olha, Fernando, a gente está expandindo muito Santa Catarina, como eu falei, Mato Grosso do Sul, em breve Mato Grosso, interior de São Paulo, próprio Paraná como um todo. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos em todas as cidades acima de 25 mil habitantes no Paraná, né? Curitiba mesmo, tem mais de 30 ali naquela região metropolitana, todo litoral. Mas é a região dos Campos Gerais que é a nossa origem, né? Então, não só temos as nossas lojas como fazemos questão de adquirir imóveis nessa região, né? Porque são cidades que nós já estamos há mais de 30 anos, há mais de 40 anos, tem uma carteira muito grande, um conhecimento, né? E são cidades aí que são pujantes na região dos Campos Gerais. Pela agricultura e pela entrada de indústrias e prestadores de serviços, é uma das regiões que mais crescem, não diria até no Paraná, mas no país, né? Nós temos informações que o próprio IDH tem crescido muito aqui na região, nesses últimos 10 anos, por conta de todas as qualidades que nós sabemos aqui, né? Desde a questão logística, de infraestrutura e essa modernização do parque industrial de toda a região tem trazido muitas pessoas, inclusive de fora para cá. Para você ter uma ideia, nós inauguramos a nossa décima primeira loja ali no contorno. Todos os nossos colaboradores, aqueles que entraram, nem eu era de Ponta Grossa. Era uma pessoa que veio de Manaus, uma pessoa que veio de Belém, uma pessoa que veio do Norte, do Paraná, uma que veio do Rio Grande do Sul. Então, Ponta Grossa está sendo uma grande cidade, uma região acolhedora, todos os Campos Gerais. Então, continua sendo o nosso foco em investimentos, principalmente imobiliários, porque nós não temos apenas a AMM Lojas, mas tem a própria construtora, né? Sim, sim, com certeza. Você tem que falar também, o PM está no Brasil todo com o site mesmo, né? Aplicativo, site. É, hoje nós já somos nacionais por conta da .com e do atacado, né? O atacado é a venda que você faz para lojistas que não têm muitas vezes força de comprar diretamente com o fornecedor. Hoje a gente tem aí um atacado que fatura o que 70 lojas faturariam, né? Então, hoje nos torna nacionais. Se você ter uma ideia, nós acabamos de locar um centro de logística em Campina Grande, na Paraíba, quer dizer, é lá no Nordeste. Então, hoje nós somos nacionais e grandes exportadores de ponta-grossenses, viu? Vem muita gente daqui que vai para o Brasil inteiro. Verdade. E sem falar também que o AMM está abrindo em São Paulo também, né, Márcio? Lá um escritório também, né? É, uma proximidade maior, né? Com o fornecedor, com o centro nervoso do país, né? Então, se nós quisermos crescer, chegar até 2,28, entre as 10 grandes, precisamos estar lá. Com certeza. Márcio, fala um pouco do tamanho do lojistas do AMM, né? Hoje são quantos colaboradores no total? Aqui também, na região dos Campos Gerais e em Ponta Grossa, são quantos colaboradores diretos e indiretos, Márcio? Olha, diretos e indiretos chega a 3.500 pessoas, desde aqueles que trabalham diretamente conosco, também empresas que nos ajudam na parte logística, na parte de assessoria e manutenção e limpeza, enfim, quase 3.500 colaboradores que a gente... Claro, hoje as mulheres, principalmente, tem a tripla jornada, então não dá para dizer que aquela pessoa que trabalha conosco, ela sustenta toda a família. Mas eu diria para você que se você contar aí duas, três pessoas por família, é quase 10 mil pessoas hoje que vivem por conta de trabalhar pelo trabalho na AMM. Então, para nós não é só um orgulho, como uma grande responsabilidade, né? Por isso que nós temos que crescer com o pé no chão, porque a gente ouve falar de muitas empresas que crescem muito rápido e sucumbem também muito rápido. Então, a gente vai aos poucos, passo a passo, muito bem planejado, porque é uma responsabilidade muito grande estar à frente dessas quase 10 mil pessoas aí, né? Ah, sim, com certeza. E em Ponta Grossa, são quantos funcionários, aproximadamente, e também nos campos gerais, Mário? É, o centro logístico, como é aqui, né? E daí nós temos também quase 12 lojas, podemos dizer que temos mais de 600 pessoas aqui, né? Entre diretos e indiretos, chega a quase mil pessoas. Na região dos campos gerais, chega mais ou menos aí a 1.400, 1.400 pessoas, no total dessas 3.500, que hoje estão espalhadas em 210 lojas e crescendo muito aqui também a quantidade de pessoas aqui na cidade, justamente por conta do atacado e dessas novas lojas. Em breve já estamos pensando mais uma loja. Ponta Grossa, ela tem um diferencial em relação a outras cidades do seu porte. Você vai para Maringá, Londrina, você tem no máximo duas, três bairros que se desenvolvem. Ponta Grossa, você tem hoje 10 localizações que têm centros comerciais, né? Pós-pandemia, inclusive, as pessoas cada vez mais querem comprar perto da sua casa do que virem até o centro, né? Então, Ponta Grossa tem essa característica, são 37 quilômetros de ponta a ponta, então dá para até fazer novos investimentos na cidade. Sim, com certeza. E falando de negócios também, né, Márcio, são quantos consumidores, quantos clientes mesmo da loja de M&M e faturamento, né? Que a M&M já atingiu, já alcançou a marca de um bilhão, né? Alguns anos atrás, né? Como está essa questão de crescimento também anual da loja de M&M? Olha, nós temos uma meta de 70 mil clientes atender todos os anos, né? Mas se você pensar em todos que vão na loja, não só comprar, vão pagar suas prestações e tal, a gente atende, aliás, 70 mil por mês, né? A gente atende aí a média de 1 milhão de pessoas por ano, né? Nós queremos chegar a 2 milhões de pessoas nos próximos anos. Então, são 2 milhões de produtos, né? Que você acaba tendo muitos que entregar, porque a gente tem produtos, né? Móveis, elétrico, que muitas vezes você tem que... Então, talvez um dos grandes segredos seja a logística. Inclusive, um dos nossos futuros investimentos na cidade é isso, né? O setor logístico justamente por conta de atender bem o cliente, que ele quer receber ali em um dia, dois dias, né? Você tem aí as empresas de ponto com, que hoje muitas vezes compra de manhã à tarde e já está recebendo, né? Então, o grande segredo do crescimento é logística. Em termos de faturamento, nós temos um 2028 como meta, né? Eu assumi a empresa em 2021 como CEO. Nós saímos de um faturamento de 700 milhões, hoje já estamos esse ano a 1,5 bilhões e pretendemos chegar a 3 com abertura de 10, 15 lojas todos os anos, mas principalmente com o crescimento da que já existem e também dessa modalidade da ponto com e do atacado. Perfeito. Outra questão também, Márcio, é a questão de sustentabilidade, né? Que o M&M também investe tanto em projetos de sustentabilidade e projetos sociais. Então, fale um pouco mais desses projetos, né? Além aí do varejo, além do comércio, além do atacado. É, ele está no nosso DNA há muito tempo, né? Começou com meus pais. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma... Temos ainda um humorômetro dentro da empresa que todo colaborador que chega na loja de manhã, ele tem que colocar se ele está triste, se ele está feliz, se ele está bravo, né? E aqueles que estão bravos, né? Que é uma carinha roxinha, vermelha, o nosso RH liga para saber o que está acontecendo. 80% dos problemas dos nossos colaboradores, Fernando, é com a família. Ou um filho que está desempregado, uma filha que no interior, infelizmente, ainda tem muito disso, uma adolescente grávida. Ou criança, cuidando de criança, quer dizer, uma menininha de 10 anos cuidando de irmãozinho de cinco em casa, porque os pais estão trabalhando. E a partir do momento que a gente começou a cuidar das famílias, nós nos tornamos, já fazem 10 anos, entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Esse ano, na Great Place, ficamos em 23º. E aí nós estendemos isso para a comunidade através do Instituto Mundo Melhor. Só esse ano passado foi 100 mil jovens que fizeram os cursos online. E a gente tem um trabalho não só junto às prefeituras, não só com o poder público, mas também no sistema penitenciário, né? A gente, a cada um curso de 12 horas, ele ganha uma remissão de pena de um dia. Jovens estão presos lá com 20, 23, 24 anos por porte de droga. Essa pessoa vai voltar para a sociedade em um ano. Então, se possível, que volte um pouco mais capacitado, né? E fazemos um trabalho também de cuidar dos animais, né? Por conta da Chicória, nós temos hoje uma doação de toneladas e toneladas de ração, né? Todas as reinaugurações, inaugurações de loja, eventos, estamos lá com as rações da Chicória. Isso faz um trabalho, né? Animal, social, né? E eu diria para você que também o trabalho que nós fazemos de patrocínios, né? Culturais, esportivos, a gente tem que estar junto nos grandes eventos das cidades. É uma proximidade que a gente faz com a população, com a comunidade e isso faz parte do DNA da empresa mesmo. Perfeito. E agora falando mais também sobre o tema aí da nossa entrevista, né, Marcio? Da nossa revista especial da Ponta Grossa Coeditiva, né? De que forma, né? Que o Grupo MM contribui para o crescimento e desenvolvimento da Ponta Grossa com uma cidade em si, Marcio? Primeiro, a própria capacitação dos jovens de primeiro emprego. A gente falei através do Instituto Mundo Melhor, através da MM. A gente capacita centenas e centenas de pessoas aqui e que muitas vezes vai trabalhar em outros locais da MM, né? Vai, acaba virando um gerente, acaba virando um coordenador. Como muitas vezes até fica conosco por um tempo e depois sai, mas sai aperfeiçoado, né? A MM é uma verdadeira escola. Então, a gente trabalha muito nessa capacitação, que é onde a gente acredita que o desenvolvimento, o progresso social, ele só se justifica se houver desenvolvimento social. Então, a gente tem esse trabalho. Em termos financeiros, né, de estrutura, é acreditar na cidade. Nós construímos, por exemplo, né, residenciais, prédios aqui na cidade. Agora mesmo tem uma região que é o Contorno Leste, lá, né, na Rua Esqueira Campos. Estamos fazendo um centro comercial. A gente chama de Nova Ponta Grossa, uma região onde tem mais de 100 mil pessoas no entorno, né? Ali vai crescer muito. Então, é onde a gente puder ver uma oportunidade na cidade, a gente está lá investindo e incentivando os outros empresários que desenvolvem, né, que investam aqui. Você tem que pensar globalmente, mas tem que investir localmente, né? Então, a gente acredita e também motiva os demais a fazer o mesmo. Maravilha. Para finalizar, basicamente, né, Marcio, e o que os Ponta Grossenses podem esperar, né, do futuro em relação a lojas e M&M, Marcio? Olha, a gente diz assim, nós somos orgulhosos do passado, mas apaixonados pelo futuro. Talvez o nosso maior desafio seja numa empresa de 46 anos, ela ser ágil, ter uma gestão inovadora, faça com que os jovens, principalmente, tenham a vontade de trabalhar conosco, né, porque tem empresas que quebram, não só por uma questão financeira, também porque envelhecem, né? Nós até temos um livro lá que se chama Como Conviver entre Drones e Dinossauros, né? Eu, por exemplo, já sou meio dinossauro, né? Então, a gente sabe que tem os experientes e os jovens, né? Então, os jovens têm que ouvir os experientes, mas muito da importância de nós, pessoas que estamos lá já no varejo há 20, 30 anos, ouvir aqueles que estão chegando. Eles vêm com muitas boas ideias. Então, esperem da M&M uma empresa inovadora, que cresce a passos largos e que vai levar o nome da cidade de Ponta Grossa para todo o Brasil nos próximos 4, 5 anos e mais do que isso, sempre estar, né, com o livrinho aí, né, principalmente do trabalho, do projeto que vocês fazem. Eu lembro que nós iniciamos esse projeto quando era presidente da SPG e o Paraná Competivo, aliás, o Ponta Grossa Competiva. Tudo isso faz com que a gente possa levar essa informação da cidade para outras empresas e elas virem nos visitar. Tenho certeza que isso é um trabalho de formiguinha, mas que vai fará da cidade, Ponta Grossa, uma das melhores para se viver na próxima década. Perfeito. Então, só até agradecer. Obrigado, Márcio, por estar aqui e esclarecer sobre esses assuntos bem bacanas. Obrigado e parabéns, mais uma vez, para vocês pelo investimento que vocês estão fazendo aqui, ao Iluir, a todos do JM, a todos da Rede. Parabéns por acreditar na cidade. Obrigado, Márcio. Obrigado também a todos vocês que acompanharam essa live e que continuem seguindo o portal Rede e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Fernando Rogala para o portal A Rede. Aconteceu? Está na Rede.